Eu acredito em São Paulo Esse estado é uma nação Pense novo de coração Não há o que inventar Só é preciso fazer Acreditar que basta querer Pra mudança acontecer Com coragem e atitude Trazendo a força da juventude Com trabalho a união é virtude E o bem sempre há de vencer É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três Não há o que inventar Só é preciso fazer Acreditar que basta querer Pra mudança acontecer Com coragem e atitude Trazendo a força da juventude Com trabalho a união é virtude E o bem sempre há de vencer É Charles d'Orto É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três É Charles d'Orto Estadual dessa vez é Charles d'Orto Trinta e seis, um, dois, três E aí